Aí galera, uma música nova pra vocês aí, pra não chorarem. Vamos lá! Prefiro andar descalço do que ter sapato apertado no pé Prefiro um amor verdadeiro, eu só beijo a boca da minha mulher Prefiro tomar cachaça sozinho do que um uísque com alguém qualquer Eu ligo a televisão, assisto o canal 100 pra ver os gols do Pelé Prefiro me dar bem com Deus, eu preciso ler mais a santa escritura O sol é pra todo mundo e a sombra amigo é pra quem procura Prefiro ler muitos livros, porque o saber nunca é demais Prefiro falar menos e ouvir os conselhos certos que diz os meus pais Prefiro andar pelos campos, porque o asfalto quente não dá pra esportar Prefiro levantar bem cedo pra poder a vida mais aproveitar Prefiro ir na tacadão, ver a promoção pra menos gastar Prefiro viver sorrindo e fazer de tudo pra não chorar Prefiro me dar bem com Deus, eu preciso ler mais a santa escritura O sol é pra todo mundo e a sombra amigo é pra quem procura Prefiro ler muitos livros, porque o saber nunca é demais Prefiro falar menos e ouvir os conselhos certos que diz os meus pais Prefiro andar pelos campos, porque o asfalto quente não dá pra esportar Prefiro levantar bem cedo pra poder a vida mais aproveitar Prefiro ir na tacadão, ver a promoção pra menos gastar Prefiro viver sorrindo e fazer de tudo Prefiro ir na tacadão, ver a promoção pra não chorar Prefiro ir na tacadão, ver a promoção pra não chorar